Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar imperdível. Pode vir, mas vem a quente aqui no Lusail Stadium, palco da vez. Eu sou Gustavo Vilani, vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções, isso é Copa do Mundo da FIFA no Qatar, valendo três pontos. Fase de grupos, a expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro. Fala Vilani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA e acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. Fala Vilani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. Fala Vilani, eu adoro esse clima de Copa. Fala Vilani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA. Na tela, a escalação da Dinamarca. No gol, Schmeichel. Christensen é titular com Andersen na zaga. Eriksen aparece com Hoiberg no meio. E Pride White fecha a escalação no ataque. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Eriksen faz o desarme. Tem espaço na lateral. Bola por cima, boa visão. Nossa, nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Roiberg. Eriksen. 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 O lado devolve a bola. Vai avançando com a bola. Olha só. Pega o goleiro. Boa defesa. Atenção, escanteio na área. Afasta, arrepia o escanteio. Fecha, bloqueia a final. Apitou e é pênalti. Eriksen. Quem sabe o primeiro gol do jogo partiu. Bateu e é gol. Confiante ele faz. Foi aquela batida rasteira, no cantinho, completamente indefensável. Eu confirmo o placar 1 a 0. Christensen. Vem avançando. Tem a chegada da Dinamarca no ataque. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Vem gente com ele. Eles recuperam a bola no ataque. Atento no lance. Faz a defesa. Cobrou o curdinho o escanteio. Christensen. Bloqueia a defesa. Vai tentar armar o contra-ataque. Pressão. Recupera a bola no ataque. Eriksen. Eriksen. Ignora a marcação. E é pra fazer. Defesaça. Cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Reithwaite. Não conseguem ficar com a bola dominada. Puxa o ataque. Tem apoio. Deixaram o corredor pra ele na lateral. Olha a sua. Bateu. Demais. Que defesa no mergulho. O dinamarquês foi bem demais. Salvou o gol. Escanteio. Escanteio. Tá na área. Apareceu o goleirão. Dividiu na área. Tá com ele. Eriksen. Rouba legal. Só a bola. Tem campo. Vai conduzindo. Bola tranquila. Defesa segura. Tá. 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 Foi falta. Mas segue o lance. Teve vantagem. Nana. Nina não. Não teve vantagem. Então é falta. Kristensen com ela. Entrada ali para a bola. Arrebesto confirmado. Dá ponta por dentro. Vem a batida direta. Bloqueia da finalização. Mandou para o gol. Pega o goleiro. Boa defesa. Vem. Escanteio. Chance de empata. Tá. Tá. Atenção. Escanteio curto. Bola cruzada na área. Pega o cabeceio. Com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Olha a chance do contra-ataque. Cruzamento. É na segunda trave. Mas tem goleiro para ficar com a bola. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. Ergue os braços da arbitragem e encerra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadion. O Caio, ele está fazendo uma partida para esquecer até aqui. Bom, é uma imagem bem preocupante. Vilani, ele está nulo no jogo. Se apresentando muito pouco. Eles estão perdendo. Vai ser mais difícil buscar uma reação se ele não aparecer para o jogo. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Dividida na bola. Toca mal. Dá de bandeja. Que chance para fazer. Rebote. A bola está viva. Não, 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 não. Não deu em nada. Agiu bem o goleirão. Vilani, que defesa. Está certo que eles seguem atrás. Mas graças ao goleiro, estão vivos no jogo ainda. Bem no lance. Pega o goleiro. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Vai entrar sangue novo no time. Batida curtinha por ali. O assistente confirma. Arremesso. Joga simples e tira dali. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Vai empatar. Atenção. Que defesa. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. E foi direto para o goleiro. Defesa fácil. Fácil. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Recupera a posse de bola no carrinho. Sobe a placa. Tem alteração. Dober. Passou longe. Por cima do travessão é tiro de meta. Torre. 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 Tolberg Zagueirão sem pai nem mãe Ele quase mata a galera do coração Com o carrinho na área Tome pressão Corta o passe e segue no ataque Isolou Tentou colocar, não deu pra ele, Caio A finalização saiu completamente sem direção Vilani, faltou capricho Movimentação na venda do campo Vem substituição por aí Foi limpo na bola A gente passa da metade do segundo tempo São 25, temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Manda pra longe do gol Tentou o voleio Espirrou o taco dele, Caio O movimento foi bonito O chute nem tanto assim, né? Pegou mal O goleiro agradece Tiro de meta Bateu pro gol Salta o goleiro pra fazer a defesa Escanteio Escanteio Chance boa Dá até pra ampliar o placar Escanteio cobrado Atenção Bola fácil De graça Embrulhada pra presente Eriksen Com ela, Dansgar Chega bem Pra roubar a bola Sem falta Puxa o ataque Tem apoio Não deu ataque Eles perderam a bola O árbitro deixa o jogo seguir Ele viu a falta Mas deu a vantagem Mas a vantagem não aconteceu É falta Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo pra cartão Mete o goleiro Christian Eriksen Gol Dramático No finalzinho do jogo Sai o empate O time não desistiu E foi buscar o empate Falta pouco Mas ainda dá pra virar O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de um a um O time puxa o ataque Tá acabando Um gol agora Define tudo Boa bola por cobertura Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até videogame Tem espaço pra jogar Quem sabe o contra-ataque Chega bem Acaba com o ataque Continua avançando Pode fazer pra desempatar Gol Da vitória Pra passar a frente No finalzinho Um espetáculo de gol Pra decidir o jogo A vitória tá nas mãos Caio Já tá nos acréscimos Milani Agora é só jogar sério Pra segurar esse placar Dois a um no placar E a bola volta a rolar Ainda tem jogo Olha só Descendo pra tentar o empate Termina o jogo Pra confirmar a vitória Em casa Eles passam o trator A vitória foi merecida A equipe lutou até o fim E fez o gol da vitória No finalzinho Grande atuação Caio 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 Manda ele pro Fantástico Caio Quem marca o gol da vitória Acaba virando o protagonista E foi o caso dele hoje Acabou virando o herói do time Nos últimos minutos do jogo Acabou virando o jogo Obrigado.